Enquanto a gente vai arrumando, você já tá valendo? Tá valendo já? 3, 2, 1, GO! Acho que é uma matchup que eu acho que é mundialmente conhecida hoje em dia. Porque, né? Quantos bios temos aí contra Void, Mr. Air? Minha tona versus 30 mil bios. Ah, ganhou de uma, tem mais duas. Mas... Cara, essa matchup é engraçada, velho. Ah, achei que o guy tinha... Mano, agora se não tiver alto, sei lá, cara. Por favor, avisa de volta. É, pô. Por favor. Porque olha, hoje foi... É, hoje foi pá, avisa. Não tem nem noção do que aconteceu aqui. Mas não vem a casa. Cara... Achei que é leve e... Fast Faller. Então tipo, ela vai levar alguns cumpinhos, tá ligado? Sim. Nossa, tá bom. Maioneta, né? Pode falar, respeito. Então... Mas o... O guy usou bem aquele... Aquele truque de... Aproveitar que estão, né? Sim, não. Com certeza. Hum, caiu com lag. Isso pode custar estoque. Não custou. Não custou. Não custou. Isso é uma questão... Isso claramente que dá pra perceber... Quanto você é bom com a maioneta ou não. Não custou. Você sabe ler ou SDI é diferente. Sim. Você tem que se acostumar com isso. Não só ler, né? Você tem que acostumar isso. Isso é um problema de treino mesmo. Você tem que ver como é que o cara tá fazendo DI. É muito difícil de você ver. Essa, essa eu acho que é tipo a linha. A janela... Que é tipo a diferença entre os low levels e os high levels. Cara... É a diferença de a gente reclamar porque que é roubada e nem tão roubada. Cara, mas brincadeiras a parte, eu fico maravilhado com a consistência que o Lima, o Capitão Zack e tudo mais tem em acertar, velho. Sim, não. Eu acho que... Tá mais a questão de... Ele era Psmash, cara. Eu acho que o Lima é o melhor porque ele sabe que deu ter ali. Ai... Ai, 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 ai. Nossa, o Lucas mandou muito bem. Meu Deus. Tá, mas a partida resetou? A gente tava aqui... Contemplando a Bayou. Não, mas isso é uma situação muito forte. Eu vou tá jogando pra sim, chique, chame. Não, não precisa ficar... Não precisa ter... Não tem mais uma Stock pra defender no Rage, entendeu? Como sempre que trabalha? Não, que eu falei... Ah... O que eu falei? Ai... Onde o episódio? Ai... Mas beleza, um a zero pro P7. Ai. Como assim tá ótimo? Eu nem cheguei a mexer, Cainá. Especs começou a falar mais alto Deve ter sido isso Nossa, o Kainan não veio, é verdade O Kainan não veio, é verdade É, o Kainan não veio Cara, eu acho que esse é o campeonato mais stacked do ano E eu já tô na Losers Por algum motivo surgiu 50 mil pessoas E a gente tem um campeonato aqui, sei lá, 24 pessoas A gente não tá brincando Mas aí, o Guy foi pra Smashville Um stage bom pra Sheik, né, obviamente Sim, com certeza O bom da Sheik na CMYK Tipo, ela tem os combos de Perfect Pivot e FTL, de tudo mais Que a Bayou não consegue escapar Tipo, eu digo, com o SPV Ela não consegue escapar, isso é algo que Se o Guy conseguir aproveitar Ali é questionável É, é isso que eu ia falar A Sheik tem a friendata Tem o neutro bom pra manter o jogo Fora da Bayou, entendeu Tipo, eu não curto a CMYK, tá ligado Eu prefiro, incrivelmente, o Roy Não, mas é tipo Eu prefiro pegar o Roy do que Sheik, tá ligado Sim A Sheik tem que ficar consistente a partida inteira Sim, é Você tem que ser muito focado Acertar as coisas As coisinhas que ela precisa fazer E não Não fazer overcommit E aquela situação de tipo Todo mundo sabe que Sheik não mata Sim Aquela situação de tipo Bio Aquela situação de Faltou DI da parte do Discord Tipo, aquela situação de Bio Max Rage contra uma Sheik é 20% Ninguém quer, sabe? Nessa situação Não foi uma boa ideia ter dado O Boss Fishing Sim, devia ter dado um Firezinho que seria True Kong Cara, eu acho que tipo Em essência, quando você tem que enfrentar a Bayonetta Você tem que jogar como se fosse um Sonic Infelizmente É uma verdade Você tem que jogar passivo Você tem que ficar na sua Esperar ela fazer alguma coisa em cima de você Você tem que tentar fazer a Bayon agressivar O que, né? É a Bayon Não precisa disso Sim Então tipo, fica aquele jogo monótono Tá ligado? É um teste de paciência na realidade Porque você Se você fizer overcommit Você toma um punish Já é Muito porcento É um teste de paciência, eu acho Que é a matchup de Bayon Tá ligado? Tipo, beleza, você acertou lá Fair, fair, fair da Sheik Daí Você viu que ela tava muito longe Daí você vai tentar o Boss Fishing E pronto Você tá em situação de desvantagem 100% Você até não precisa Bem isso Você não precisa fazer o Boss Fishing Matou É, vai matar Por pouco Olha só É, o DF é bom Ok É, ali foi um overcommit ruim do P7 Eu acho que ele Não deveria ter feito o back air ali Devia ter voltado no normal Porque o up B da Sheik Tem muita prioridade em cima disso Sim E vai, ia matar Porque é um golpe muito forte na explosão Não, não entendi Se a Fsmaj É, então Eu entendi os dois Fsmajs É Eu achei que tinha se matado Mas agora é É uma capitalização do P7 O jogo acaba, cara É Sim, nada mais e nada menos do que isso O Plane Sheik no P7 Já garante estoque E aí Infelizmente Essa é a vida da Sheik Ela tava numa situação horrível Porque rage não beneficia o personagem Uma coisa que eu Eu vejo o selo e eu faço Ah, é Eu dou um tilt para up air Up tilt Up tilt up air Ou up tilt, tanto faz Ou até Beleza Ou até Up tilt up air Que eu não vi na EVO Tchau 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 Tchau